Essa confusão entre Estado e religião é mais comum do que se imagina e o que explica essa venda grande de número de bandeiras de Israel no ato de ontem? Eu diria primeiro, espero que essa grana vá para Israel, que venderam as bandeiras. Mas assim, primeiro que a relação de Estado e religião é muito antiga, é pré-histórica, não tem nada de novo nisso. É claro que a modernização trabalhou a separação de Estado e religião, mas se você pensar a figura do xamã estava encostada na figura do líder do bando, então é uma relação muito antiga ao longo da Grécia, de Roma, de um monte de tribos, isso é uma coisa, inclusive na história mais moderna, portanto isso não é novo. No caso específico, não há dúvida que aqui no Brasil você tem duas compreensões de Israel, basicamente, e as duas equivocadas. Os bolsonaristas acham que Israel é um Estado cristão, que nem falaram, mas o que ela quer dizer é porque, como bem disse dos entrevistados, o movimento evangélico é muito apaixonado pelo Velho Testamento, pelo caráter mágico do Deus do Velho Testamento e pela ideia de que eles, cristãos, seriam mais uma tribo de Israel e, portanto, também seriam eleitos de Deus assim como os judeus são, mas aqui no Brasil, normalmente, você tem dois entendimentos estereotipados de Israel. Um é esse, que Israel é uma sociedade religiosa e tal, Israel é uma democracia extremamente complexa, extremamente múltipla, você tem agora um grupo de extrema-direita no poder com o Bibi Netanyahu, que nunca foi de extrema-direita e nunca foi religioso e fez essa coalizão para conseguir governar, é um oportunista, mas é um país que tem um painel social extremamente complexo, não é redutível à nação santa e, por outro lado, você tem aqueles que veem Israel como um país opressor, malvado, cruel, que nunca tem razão, ou seja, são duas visões super estereotipadas, de certa forma. Agora, no caso do Bolsonaro e do movimento lá, é porque, sem dúvida nenhuma, já tinha essa coisa de Israel. Em outras manifestações de Bolsonaro, já apareciam bandeiras de Israel, por quê? Por causa do movimento evangélico. Esse vínculo que os evangélicos, eles querem ser cristãos, eles são muito, eles vivem numa espécie de mundo mágico e eles acham que vai acontecer a batalha de Armageddon, que começaria numa cidade de Megiddo, em Israel, segundo o Apocalipse e a luta que os judeus têm, uma luta de santidade. A maioria esmagadora dos israelenses estão lutando contra o Hamas, porque o Hamas quer destruir Israel, não tem nada a ver com santidade. Extremamente rés do chão.